Ah, deixa eu falar de uma coisa aqui que ninguém reprova, né? Deixa eu... escuta aqui, me fala que eu tô fazendo até tempero de salada de... E saber que aqui nos bastidores você tem uma receita especial de Natal. Dá pra explicar pra gente? Claro, é um molho diferente, né? Pra salada de... Fala agora. É um molho diferente pra salada de Natal, né? Com castanha do Pará triturada no liquidificador. Acrescenta água. Castanha do Pará. Triturada no liquidificador. Bate lá no liquidificador. O que mais? Acrescenta água, caldo do limão, sal. Sal. Aí mexe, tritura bem, mistura bem até ficar um molho assim, ó. Cremoso. É uma delícia pra colocar sobre a salada. Beleza, mas o que tem a ver isso com a nossa cachaça? É ótimo, essa paga que eu gostava. O que ela tem de especial? Apesar de ter uma salada ser uma delícia, eu queria inovar nessas receitas desse ano. Vem que inova. Ah, eu adoro a ideia, mas ó, mandaram aqui um presente, então o senhor ganhou, então tem que abrir, mas eu vou precisar pra terminar. Onde o senhor vê? Opa. Aqui? Isso. Vou abrir, ver, ver. Cuidado que eu te quebrei. Ai, minha filha. Ih, você quer que eu te empreste, José? Eu quero que empreste pra eu terminar minha receita. Ó, quase igual. Aí coloca um pouquinho. Na receita, pão gachaça? É, porque a 51, ela dá um toque especial em todas as receitas, até na salada. Não é possível. Ele vai mexendo bem, vai misturando bem. Pensa num homem que vai comer salada. Ah, já até sei quem. Olha só. Fica uma delícia. Olha. Agora sim, é uma verdadeira sué. Essa aí é uma surpresa de Natal, mas eu não sabia disso. O que que eu vou fazer agora? Eu tomo? Não pode tomar? Ah, pra jogar na salada. Olha lá. Eu pensei que já era pra nós dar uma golada. Não, é um bolho de salada. Cheiro bom, que coisa. E você de casa já sabe. Se quiser fazer uma surpresa na ceia, vai de 51 na salada, no brinde, no presente do Amigo Secreto. 51. Uma boa ideia em qualquer hora. Muito bem. 51. Obrigado, Kelly. Vamos lá. O que que nós temos agora?